Numa noite de festa Numa noite de festa, você me despediu E me beijou sorrindo, disse estou partindo e nunca mais voltou Oh meu amor, onde é que está? O que fazer pra te encontrar? Eu sem você sou como um barco, sem destino em alto mar Estou perdido sem você, não sei mais o que vou fazer Volte pra mim, você é tudo que eu preciso Me dê uma chance, volte pros meus braços Sem o seu carinho, vivo tão sozinho nessa solidão Sem o seu amor, eu não sou ninguém A você imploro, volte pros meus braços, por favor, meu bem Oh meu amor, onde é que está? O que fazer pra te encontrar? Eu sem você sou como um barco, sem destino em alto mar Estou perdido sem você, não sei mais o que vou fazer Volte pra mim, você é tudo que eu preciso Oh meu amor, onde é que está? O que fazer pra te encontrar? Eu sem você sou como um barco, sem destino em alto mar Estou perdido sem você, não sei mais o que vou fazer Volte pra mim, você é tudo que eu preciso Eu sem você, não sei mais o que vou fazer